A expansão da cultura da cana-de-açúcar e a exploração do pau-brasil foram fatores econômicos que certamente contribuíram para a criação do município de Ipojuca. As primeiras informações a respeito de Ipojuca datam de 1594. Em 1606, os franciscanos fundaram esse convento, Convento de São Francisco de Ipojuca, que em 1660 recebeu uma imagem do Santo Cristo e ficou conhecido então como o Convento de Santo Cristo de Ipojuca, que deu origem a romarias de religiosos que todos os anos vêm aqui para comemorar a data do município. O Convento de Santo Antônio de Ipojuca traz marcas da rebeldia pernambucana. Em 1645, os holandeses que dominavam o Estado aprisionaram aqui 40 rebeldes que defendiam a expulsão dos invasores. Duzentos anos depois, em 1848, o mosteiro serviu novamente de prisão para liberais federalistas na Revolução Praieira. Em 1935, o incêndio devorou arquivos e mais de 2 mil títulos de sua valiosa biblioteca. De fato, o nosso convento de Santo Antônio de Ipojuca tem uma grande história. Inicialmente foi construído em 1606. Em suas dependências, abriga a imagem do Cristo crucificado em estilo jansenista, que vem ser com os braços elevados, sem ser o tradicional braços abertos, que é o estilo agostiniano. A nossa imagem daqui é a única no mundo. Vista do Alto No entanto, a antiga vila de Ipojuca, situada a 40 quilômetros ao sul do Recife e sede de um município que mais recebeu investimentos em infraestrutura industrial portuária e em turismo, traz, no entanto, as marcas da opressão territorial impostas pela ocupação da cana-de-açúcar. Até muito pouco tempo, Ipojuca era assim, contida pela barreira sazonalmente verde dos canaviais colonizadores. Duas antigas usinas de açúcar, Trapiche e Ipojuca, operam na região desde o século XIX. Mas os tempos mudam e, nos últimos 40 anos, Ipojuca subiu ao topo da economia regional de Pernambuco e do Nordeste. O complexo industrial e portuário de Suape, com mais de uma centena de empresas e indústrias em seu entorno, gerou oportunidades e mudou o perfil do município. Ipojuca ostenta o terceiro maior PIB municipal do estado. Entre seus jovens, há um despertar para a formação técnica e acadêmica, comprovado pelo elevado número de vestibulandos. O privilégio de praias em tons verdes e azuis, pontilhadas de coqueirais e cursos d'água, indica um rumo certo para o turismo. A antiga vila de pescadores foi descoberta pelas agências de viagens. Em Porto de Galinhas, contrabandistas desembarcavam escravos no século XIX, desafiando a lei áurea da princesa Isabel. Um século depois, transformou-se num movimentado polo de turismo, com uma rede de lojas e galerias que atraem cerca de 1 milhão e 200 mil turistas anualmente. Em 2019, as praias em Porto de Galinhas oferecem mais de uma dúzia de resortes e hotéis de luxo, duas centenas de pousadas e dezenas de bares e restaurantes. Porto de Galinhas é o coroamento de uma história que começa nos primórdios do século XVI e segue em frente, abrindo novas fronteiras rumo a novas histórias. A antiga vila de pescadores foi descobertas rumo a novas histórias.